Aí velho, isso aqui é funk da melhor qualidade, Tower of Power, escuta aí, abre seu ouvido. Nós vamos falar aqui agora de uma situação que muitas vezes traz dúvidas, cartéis e trustes. Velho, isso é tão complicado, muitas vezes eu perguntei para professores de economia, cartel e truste, e fica difícil explicar a situação principalmente do truste, o cartel é fácil. O cartel é quando um grupo de empresas ou países se reúnem e acabam controlando a produção de determinado produto, preço, não é? Eles formam um cartel poderoso, nesse cartel que eles formam, eles derrubam a concorrência, não é? Dá um exemplo clássico que nós usamos de cartel para não usar nenhuma empresa aqui para não me processarem, porque virou moda isso, nesse mundo politicamente correto. Então eu vou dar um exemplo de cartel que nunca ninguém vai ouvir meu vídeo, o OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, que foi criada pela Conferência de Bagdá em 1960, que era composta de países do Oriente Médio, países da África, países da Ásia, no caso, eu estou diferenciando o Oriente Médio de Ásia, e também no caso da América do Sul, Equador e Venezuela, tá? Então, controlar o petróleo, foram responsáveis, inclusive, pela primeira crise do petróleo em 1973, depois da Guerra do Yom Kippur, entre árabes e judeus. O truste é uma complicação, filho. Acontece a fusão de algumas empresas que acabam juntando ali seu patrimônio, mas veja bem, existe um limite entre truste e fusão. Olha que coisa interessante. Você pega as fusões, e as fusões são regulamentadas pelo Cade, é o exemplo clássico da Ambev. Eu já vi muito livro didático trazendo, é, como o truste usa a Ambev. Não dá pra usar a Ambev. Truste é ilegal. Só pra você ter noção, em 1925, meu amigo, pelos Estados Unidos, foi considerado ilegal, lei antitruste. Quem criou essa lei antitruste no Brasil foi o Fernando Collor de Mello, em 91. Então, se você coloca numa prova que a Ambev é um truste, teoricamente está errado. Não adianta você vir aqui reclamar no meu canal, dizer assim, é, não é bem assim. Se você é doutor, fica na sua faculdade. Se você não sabe nada, é melhor ficar calado. Então, filho, coloca que truste, é quando acontece realmente uma junção de empresas, e elas perdem a sua independência. O que diferencia o cartel e o truste é isso. No cartel, as empresas não perdem independência, ou, né, países também não perdem. E no truste, as empresas perdem sua independência. É o segredo. Mais do que isso, filho, quem sabe os doutores de economia, que são excelentes, mas estão uma beleza, possam te dar a resposta. Então, meu filho, cola conosco, não é? E quando você chegar no canal, chega com educação, porque eu não vou na sua casa sem educação, tá ligado? E educação cabe em qualquer lugar, como eu já falei. Principalmente para aquelas pessoas, e aqui vai um recado, que me chamam de boçal, outras coisas mais, e outros canais. Sai do seu castelo de doutorado, e vem para a guerrilha aqui, vem dar aula, 30 anos como a gente está aqui na guerrilha, tá ligado? É nóis.